Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, provavelmente se você entrou nesse vídeo aqui, você tá tão ansioso quanto eu pra esse novo remaster, né, da trilogia do GTA. Galera, eu me deparei com um vídeo aqui ontem, aí eu dei uma editada nele, pedi uma autorização pra postar aqui, então eu dei uma recortadinha nele, mas vamos ver aqui, galera. Se liga que vídeo da hora, pessoal. É claro que isso aqui é só uma reimaginação, né, que o cara fez, já rodando no PC com os mods. Então assim, galera, a gente tá imaginando que seria assim, a gente gostaria pelo menos que fosse assim, né, mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo, galera. Cara, logo de início aqui a gente já vê os personagens dos três versões, né, indo até o carro. Cara, tá sensacional esses mods, eu confesso que eu nunca joguei neles, até que meu PC não aguenta. Talvez meu PC não tinha que aguentar, se o atual não. Mas olha a galera que dá a hora, esse aqui é o Sandras, né, o cara entrando no carro. Cara, tá sensacional esses mods, agora a gente vai ver bastante imagens, né, ó, deles rodando com o carro na cidade, tá muito bonito. Assim, a gente esperava que a Rockstar fosse fazer isso, né, que a gente tá vendo em vídeo. Provavelmente não vai ser o que vai acontecer, galera. Ainda mais porque eles anunciaram que também vai ter pra celular, então provavelmente eles vão dar só um tapinha leve no visual. Eu tinha muita esperança que, tipo assim, eles já estão fazendo esse projeto há bastante tempo e eles conseguissem colocar um gráfico, assim, semelhante ao que a gente tá vendo aqui. Ou pelo menos igual do GTA V, né, na mesma engine do GTA V. Porque, cara, ia vender horrores, horrores. Porque muita gente, galera, não chegou a pegar essa trilogia, né. Que foram os primeiros ali depois daquela visão, que era a visão de cima, né, que a gente tinha do jogo. E era da época do Play 2, cara, né. Então tem muita gente que é fã de GTA hoje, principalmente joga GTA Online, que nunca viu esses três. E hoje, quando você tentar jogar eles no console, tá bem datado, né, galera. Então seria interessante, cara, você vê aqui na chuva, olha que sensacional. E, tipo, daria pra fazer, tá ligado? Ia ter que ter um pouco de esforço da Rockstar, mas assim, era um esforço que seria totalmente recompensado, né. A gente quer pegar um exemplo bem legal, é o Mafia Remastered, né, o primeiro remasterizado. Cara, ficou aqui, é um remake, né, ficou lindo demais. Se os caras investissem, fizessem o que a gente tá vendo em vídeo, cara. Meu, ou perto disso, né, pelo menos no GTA V, que nem eu falei, ia ficar sensacional, ia vender horrores. Aí eles podiam ficar mais um tempo, né, lucrando ali, pra chegar no GTA VI que a gente tanto espera, galera. Mas, cara, eu fiquei assim, abismado com esse vídeo, achei muito legal. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, vocês acham que vai ser assim também? Ele vai ser diferente do que a gente tá vendo aqui? Eu vou até dar um corte aqui no vídeo, vou colocar mais pra frente pra vocês verem. Se liga nisso aqui, ó. O primeiro que a gente viu, galera, era o GTA III, né, no remaster. Esse aqui já é o Vice City. Cara, olha que legal que ficou, galera. Aqui rodando o Vice City aqui. Você vê que não é uma coisa, tipo, fora do normal. Fazer uns modders fizeram, né, os caras que mexem com modders. Então, você imagina, assim, a Rockstar consegue fazer isso aqui brincando. Ou, de repente, até pagava pros caras e ficava com mods deles, tá ligado? Que os mods são gratuitos. Ó, você vê que o carro deu uma derrapada, precisava ficar uma marca de borracha, tudo, né. Mas, em si, assim, os gráficos iam ficar muito legais pra geração atual, galera. E sonhar não custa nada, né, pessoal? Vai que... E também outra preocupação que eu tenho são as músicas, galera. Será que vai ter as músicas do jogo, né, conforme tinham na época? Porque a gente tem muito problema com licença de músicas, né. Você pode ver o caso do Tony Hawk, que foi refeito, teve músicas que não voltaram. Infelizmente, galera. E vamos dar mais um salto aqui, só pra comentar o final do vídeo aqui. Pra gente ver o San Andreas, né, que muita gente gosta. Acho que é o melhor, né. Pra mim é o Vice City, cara. Eu sou apaixonado pelo Vice City. Galera, aqui é o San Andreas, ó. Tá muito sensacional esse efeito de luz aqui, né, do sol pegando no carro. Tudo tá bem legal. Não tem muita imagem, né, do personagem andando e tal. Dá pra imaginar que fica bem da hora assim. E não ia ficar tão datado, né, galera. Porque se eles derem só um tapa leve no visual, arrumar alguma mecânica, pô, pra cobrar 70 dólares, eu particularmente acho muita sacanagem. Só lembrando, galera, que esse valor ainda não é oficial, tá. Esse valor, pelo menos, é o que foi sugerido ali, que vai ser cobrado 70 dólares. É um rumor. Cara, se for, o mínimo, pelo menos, que eu espero, talvez eu vou ser apedrejado, porque eu tô falando aqui, teria que ser nesse nível de qualidade, galera. Porque, meu, os caras tão tirando leite de pé, galera. Eles vão relançar o GTA V, acho que pela terceira vez, galera. Vai lançar uma versão pros consoles de nova geração e, puta merda, já deu o que tinha que dar o GTA, né. Se quer, a gente teve umas DLCs offline, né, que foi o caso do GTA IV, que a gente teve duas DLCs fantásticas, cara. Nossa, a balada do Gaytoni e a dos motoqueiros são muito legais. Recomendo muito quem não jogou jogar, galera. E se foi pra fazer, assim, tipo, só um tapa no visual, é a mesma coisa que foi feito, assim, no Red Dead Redemption. Se você joga no Xbox, no One X pra cima, você vê o estouro que foi, assim, cara, foi um upgrade gratuito, né, que a Microsoft fez ali, provavelmente deve ter sido ela responsável pelas texturas. É um jogo que parece que é da geração do Xbox One mesmo, sabe, do PlayStation 4. Ficou lindo demais, galera. Eu joguei ele inteiro quando eu tinha o One X, ficou perfeito. Aqui a gente tá vendo um pedaço aqui do cara andando de bike. Tá muito legal, velho. Assim, tipo, parece que o cara tá molhado, né, tá tão detalhado os gráficos dele, a calça de jeans do cara, parece que tá molhado, velho. Mas, galera, tipo, você vê, né, dá pra fazer. Isso aqui, o que a gente tá vendo aqui, galera, eu arrisco dizer que dá pra ver só com um upgrade gratuito de imagem. Mas eles vão querer lucrar, vão lançar os três jogos em um, né, que vai ser uma trilogia, já você vai comprar ela fechada. Cara, se tiver esse tapa visual que a gente tá vendo no vídeo mesmo, vai ficar sensacional. Mas eu confesso, tendo em vista, aqui a gente vê o CJ, né, andando aqui, foi pegar um carro e tal, depois a gente tinha visto ele de bike. Tinha até lendo, esqueci o nome do cara, uma afronta isso, né, pra um fã de GTA. É o CJ, pô, o personagem mal da hora. Cara, eu lembro que esse GTA San Andreas era muito legal, que você fazia a musculação, o cara ficava grandão, se você comia muito ele ficava gordo. Puta, era sensacional isso. Tinha as guerras de gangue também, que eu achava mó legal, não sei se vão manter, galera. Meu, você vê que o efeito na areia fazia de ser simples, tá ligado? Tipo, o jogo já ia ficar atualizado, né? Ia ficar bem legal. Mas, pessoal, não vou me alongar mais. Gostaria de saber a opinião de vocês, aí vamos debater. Eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham. Será que vai vir com essa qualidade visual que a gente tá vendo aqui no vídeo? Será que vai ser só um tapinha visual ali e vão meter o preço full ali pra ferrar com todo mundo? Porque aí vai chegar a 350, quase 400 reais aqui, né, galera? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, beleza? Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Oh, gamers! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON